Salve passos a passos de gigante, prossegue teu destino glorioso. Passos Minas Gerais. Fundada em 14 de maio de 1858, tem como padroeiro o Senhor Bom Jesus dos Passos. Sindicato dos Produtores Rurais de Passos. Constituído em 1966, antiga União Ruralista, fundada em 15 de maio de 1938. Atende seus mais de 1.300 associados em muitas frentes. Da assessoria fiscal, jurídica e tributária, ao cuidado com a saúde bucal. Com agência bancária, recursos a financiamentos especiais, O Sim Rural, auxilia o produtor em todas as suas necessidades. Tudo isso em um só lugar. Muito bem estruturado e localizado dentro do Parque de Exposições Adolfo Coelho Lemos, com a realização de exposições agropecuárias, moveleiras, shows e leilões, além de cursos diversos, como a utilização do drone no campo. Seu Zé Medeiros, o associado mais antigo, hoje com 95 anos, presenciou toda a evolução do agronegócio, da força manual às modernas técnicas de produção. A tecnologia chegou para facilitar a vida dos produtores e suas famílias, sem esquecer das tradições como o carro de boi, o arado, o paiol com minho em espigas e do chiqueiro de porcos. Eu mantenho a tradição aqui, Deus da época do meu pai. Então, a tradição do meu pai era carro de boi. Eu tinha 8 anos e eu ajudava meu pai a mexer com carro. A tradição de carro de boi, eu acho que esse trem não podia acabar nunca na vida, né? E a tradição nós envendemos de avô, papai e para filho. E eu herdei a tradição do meu pai. E hoje eu sigo nessa criação para manter a tradição da família. Que não podia comigo, hoje você tem orgulho em dizer... O café da região tem um papel de destaque na economia. Sou filho de produtor, nascido e criado aqui na fazenda. E somos muito beneficiados na região nossa pelo clima. O leite também tem sua tradição e importância. Nós estamos na atividade há 52 anos, mais ou menos. Era muito difícil na época e fomos lutando, estamos lutando, melhorou um pouco. Tentando continuar o que o meu pai começou, né? Claro que com muito mais melhorias hoje, porque antes era muito mais difícil do que os dias atuais. Meu chapéu com a tesoura, quantos você cortou? Crio o búfalo, só os búfalos, há seis anos. E aqui é um lote que estou confinando de macho, que a gente tira leite e após o desmame a gente confina eles. A gente tem búfalo aí que em regime de fazenda produz acima de 25 litros de leite. Para falar de produtor por aula de sindicato, nós estamos muito bem representados pelo sindicato de passos. Parabéns à equipe do sindicato, com todos os funcionários, os quais nos prestam serviço de primeira qualidade. Eu como sócio há muito tempo de sindicato, tenho muita confiança nesse equipe que presta esse trabalho, tanto é que os funcionários, por exemplo, a gente conhece outros por nome. São velhos, vamos dizer, são velhos conhecidos e que nos prestam um serviço muito bom. O gado de corte também é forte na região, produzindo boiapasto em grande escala. Os grãos como a soja, o milho e o surco atingem níveis excelentes de produtividade, assim como a cana. Os leilões quinzenais de bovinos do sindicato também são uma fonte rentável e segura para os associados comercializarem seus produtos. O sindicato rural foi e é parte importante na vida de inúmeras famílias de produtores e evoluiu junto com eles, sempre com o cuidado de tratar cada associado com todo carinho e atenção, independente do tamanho de suas terras e do seu patrimônio. Cuidando das pessoas em primeiro lugar e a melhoria dos seus processos produtivos, o sindicato rural se manteve forte ao longo desses 84 anos de histórias e muito trabalho. cuidando das terras, do meio ambiente e do homem. O sindicato rural acredita que contribui para seu país e para o mundo, com a produção do alimento natural e saudável que só o campo pode produzir. Sindicato dos Produtores Rurais de Passos. 84 anos dedicados ao homem e a mulher da roça. Nesse momento, só nos resta agradecer a Deus pelo dom da vida, aos companheiros de diretoria pela presença contínua, aos produtores e produtoras rurais e funcionários pelo trabalho realizado, aos ex-presidentes, a nossa gratidão e aos nossos antepassados, nas pessoas de meus pais, José e Lourdes, a minha eterna gratidão e respeito. Adiante, sempre adiante, Deus proverá. Juntos pela valorização do produtor rural. Juntos pela valorização do produtor rural.